Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal se você está em busca de ideias de reaproveitamento de materiais veja só essa seleção de ideias que trago para você se inspirar utilizando pneus velhos transforme esse material em algo decorativo e bem atraente para seu jardim são sugestões ideais para você colocar a mão na massa e replicar então aproveite e inspire-se e aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí, gostou do vídeo? Então, não esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não se inscrito. Já vou ficando por aqui e espero por vocês no próximo vídeo. Então, fiquem todos com Deus e tchau.